Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar desses looks incríveis aqui da M&Modas Varejo que manda pra todo o Brasil, é multimarcas, tem site que eu já tô deixando aqui E eu vim fazer umas escolhas, umas escolhas agora pra esse final de ano Peças incríveis como essa, olha isso gente Olha que look maravilhoso Temos aqui essa vitria, um nato de seda, um romamento, uma estampofloral maravilhosa Cordas marcando cintura, nos formos são diferentes, olha que lindo Olha que peça que linda, você arrasar pra onde você for Que é esse vestido, olha que lindo gente, lastex aqui na cintura Nas mangas, ele tem um ombro mais amostra com esse detalhe Olha que graça que fio Olha que graça esse look em poá Ele tem elástico finalizando que você pode usar fechadinho ou mais abertinho Lastex até a cintura, um poá com fundo mais fio aqui Olha que graça que ficou no ponto Marias, leveza e elegância, gente, olha que lindo, é pra tá marrela esse Vestidos, claro, nos deixam muito mais elegantes e olha isso gente Aqui a gente tem um mix de rendas, uma renda mais empolgada, uma renda bem levinha Que fez toda a diferença no caimento e na leveza dessa peça Olha o detalhe do decote, das rendas, da finalização e da elegância dessa peça É facínios né gente, vocês sabem que eu sou apaixonada pela facínios Nós estamos fazendo uns maravilhosos e ficou lindo de viver E essa peça gente, dual block, ele tem dois tons É aquele vestido, até pra achar revelação, quando você não sabe ainda qual o sexo do bebê Você coloca um vestido desse e fica super bacana Ele tem duas marias, um cinto com marcas miçangas, um zíper nas costas Com decote princesa e mangas também mais princesa Olha que peça incrível, que chá que ficou no curso de vestido Vamos agora com essa peça, com o vestido mais ajustado, com a cintura marcada O tecido é de seda, gente, maravilhoso Com uma estampa toda na lateral, mais centralizada Olha que graça que ficou no corpo E é aquela peça que você usa muito de salto, como eu fiz aqui Com salto mais bloco, enfim Uma peça incrível pra vocês arrasarem E pra gente finalizar, vamos com esse Que tem marias, cintura marcada Com decote mais quietinho Olha que lindo, gente Demais né Gente, Tata Martelo Amiga, toda vez que eu posto vídeo Dos seus looks, o pessoal ama demais Olha que linda, gente Ela é a criadora desse vestido De mais alguns que vocês viram eu mostrando aqui Eu falei pra vocês nesse vídeo, né Incrível Beijão, Deus abençoe Você que amou, aqui é varejo Manda pra todo o Brasil Tem site E na descrição do vídeo eu vou deixar um link Pra você cair direto no atendimento do WhatsApp Gente, peças maravilhosas pra vocês arrasarem Beijos, Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau Obrigado.